O que você quer que eu faça aqui? Só segura pra cima? Segura. Vai soltando linha quando ele tentar levantar. O que você quer que eu faça aqui? O que você quer que eu faça aqui? Escapa aqui. Vai lá, CrossFit. Vai lá, CrossFit. Ai, que linda, amor. Que linda. Vai chorar mesmo. Ai, que linda. Ai, que linda. Ai, que linda, meu amor. Muito linda, meu. Parabéns. Nossa Senhora. Ai, que linda. Eu vou fazer a foto agora. Vai lá. Vai lá.